Olá seus animais Vai te fuder que tu que é animal, cara, o que que é isso? Cara, já vinha aqui na agressividade Jesus Cristo ama muito vocês Inclusive, se você estiver indo mal na escola Eu sugiro que você estude, coma frutas Beba água, tenha uma noite de sono saudável Saia do Youtube Não, eu vou continuar vendo vídeos Deixa o like Ô John, tá pior que tu Sejam bem-vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje é super batuta Galerinha Eu não quero ser desmonetizado Jesus é uma porção Olha a cara do Youtube que tá analisando esse vídeo Pra ver se ele pode ser monetizado ou não O que que eu fiz de ardo Pra você Sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou mostrar um negócio Eu acho que os posters deles são os melhores Free Fire, Youtube Hoje eu vou mostrar pra vocês Um negócio magnífico que eu achei Aqui, eu tava aqui olhando os Membros do canal, que tem alguns Eu não sei Aquele negócio que você paga Eu achei um cara aqui ó JuraBR 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 A casa dele Cada um aí com as suas capas do Youtube Não é mesmo Mas olha os vídeos do cara Levou o interesseiro no hospital abandonado Ai eu vejo o do interesseiro no hospital É aquele cara da moto, eu vi isso Olha essa desgrata velho Que moleque do inferno Eu achei sensacional Olha isso aqui, pra você que não entendeu ainda Pra você que não é um fã de verdade Eu vou mostrar pra vocês Olha essa minha Thumbnail As Thumbnail mais bizarras do Youtube Ele tá aí umas setinhas no rosto, beleza Aí ele aqui ó, fez a mesma coisa Colocou as mesmas Thumbnail Ele é um fã gente, uma criancinha Eu acho Ai que fofinho Como que ele, como que ele, meu Deus Como é que o moleque, pelo amor de Jesus Cara se você olhar aqui ó, na fonte Também na fonte que eu usei Ele fez ó, ele fez a dele ó Ele fez a dele, ficou melhor que a minha inclusive Ele botou outra moto que eu tenho em outra Ele fez a própria Thumbnail Meu Deus do céu, eu amo esse moleque Canais de ASMR estão enlouquecendo E ele foi aqui e fez a mesma Thumbnail que eu fiz E o dele ficou melhor hein E ele imita certinho Tudo que eu faço E a edição e tudo Cara é simplesmente sensacional Eu assim, eu estou sensacionado Você abre um vídeo dele aqui ó, levei e é interesseiro no hospital abandonado Beleza Aí você abre o meu aqui também, levei e é interesseiro no hospital abandonado E agora vamos fazer as comparações Eu posso assistir 15 segundos do meu vídeo E depois 15 segundos do vídeo dele E aí galera Beleza Como cês tão seus loucos da cabeça E aí galera Beleza Como cês tão seus loucos da cabeça É isso aí, hoje estamos aqui de novo com o Maiko O caçador de interesseiro Agora vamos ver o vídeo do Jura BR E aí galera, beleza Como cês tão seus loucos da cabeça Como cês tão seus loucos da cabeça E aí galera, beleza Como cês tão seus loucos da cabeça Ele botou o mesmo efeito Ele não pegou do meu vídeo Ele foi lá e fez o mesmo efeito Meu Deus, esse moleque É genial Então beleza Vamos ver mais 15 segundos Depois eu vejo os 15 segundos dele O treinador Pokémon de interesseiro É que caça todas elas Ele é o famoso jogador de interesseiro Interesseiro agora Tá, eu quero ver se ele fez essa mesma coisa Pelo amor de Deus, não é possível O caçador de interesseiras O mais famoso jogador de interesseiro agora É um jogo... Fala direito, Jura Desenvolve essa porra Quer dizer, sem palavrão é E abandona elas no milharal Ai, fofinho, meu Deus Essa arte Deixa eu ver se eu falei isso Deixa eu ver se eu falei a mesma coisa aqui Cê pega sua horneteira Pega todos os interesseiros da cidade E abandona elas no milharal Se você não viu o outro vídeo do Michael É, tá copiando errado Ô Jura, cê tem que falar exatamente o que eu falo Se for pra copiar, tem que copiar certo Tem que fazer assim, tem que roubar certos vídeos Ele faz um vídeo, eu posto um vídeo igual Tem que ser assim Pra ganhar vida tem que ser assim Tá, vamos ver outro vídeo do JuraBR Vamos ver se as pessoas são mais exatas Copia, mas não copia igual, sabe É, que foi um vídeo que eu soltei no foda-se assim Então, mas vamos ver Olha, ele tá muito diferente Pode chegar aqui, pode sentar aqui do meu lado Esse vídeo é antigo? Não é tão antigo Que as esposas Pega seu banquinho Saiu de montinho Se ele fez exatamente isso Esse menino é psicopata Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos Pode sentar aqui do meu lado Vou pegar um banquinho aqui pra você Pode sentar aqui Tô incrédulo, tô perplexo com esse muleque Caralho E hoje é o dia pra gente Por que você tá com o ventilador ligado ali atrás Tá calor A gente tá no inverno Você não sabe quando ele gravou? As thumbnails mais bizarra do YouTube Uma versão nordestina As thumbnails mais bizarra do YouTube Eu adoro como o Jura fala É uma eloquência de outro planeta Parabéns Jura Seja muito bem-vindo Porque hoje, hoje é dia da gente ver As thumbnails mais bizarras do YouTube Um título bem chamativo aí pra vocês Cara, o Jura tinha postado um vídeo do Narguile Tinha visto igual o meu do Narguile E nesse vídeo, velho, ele tinha copiado certinho A edição que eu fiz, cara Os cortes tava todo no mesmo lugar Foi esse vídeo que eu tinha visto Só que ele apagou do canal dele Ele ficou com medo da cultura xixi atacar ele Nossa, tão sensacional E eu não sei se o Jura tá com medo Tá fazendo uma enorme piada no canal dele Fazendo vários vídeos me copiando Deve ser uma enorme piada Se ele tá fazendo isso achando que ninguém tá percebendo Ou se tá fazendo isso de propósito Ninguém tá percebendo É uma ironia Mas eu acredito que seja isso É uma ironia Não é possível Ele deve ter transformado o canal dele numa grande ironia Que ele copia o meu canal, não sei Só põe essa ironia Eu jogo o meu banco em cima de tudo aqui Deixa eu ver se ele faz a mesma coisa Ô, louco Não faz isso pra cadeira gamer Sabe o preço dessa coisa? Eu pego o banco que tava ali e jogo Agora eu vou ver se o Jura BR fez isso Porque eu acredito que se ele fizer isso Ele apanha na mãe Se ele quebrar a cadeira Aí a mãe vai quebrar ele Espero vocês no próximo vídeo Ai, ele vai fazer errado e vai quebrar a cadeira Ele joga uma bola Ele joga uma bola Porque ele sabia que se ele jogasse o banco Ele ia tomar uma porrada na cara e ia bater os dentes Mas eu acho incrível Muito bizarro alguém te copiando Copiando o que você fala Tipo E você lembrando o que você falou dessas coisas E o menino tentando copiar seus trejeitos Pra zoar sua cara Eu me sinto humilhado pelo Jura BR Eu tô me sentindo humilhado Parece que ele tá ironizando minha existência aqui Parece que ele tá olhando meu vídeo Falando assim Ah é, você tá fazendo esse vídeo? Então agora eu vou imitar você certinho Pra você ver o quão ridículo você é Seu palhaço Mas é um pouco disso também Eu acho né Ele conseguiu até um microfone igual Ó, ele se machucou Adorei esse moleque meu Ó, olha como ele tá com a fratura exposta Ó Sensacional residir Próxima tabinê Olha isso É a mesma coisa que eu falei velho Eu não consigo acreditar Mano, eu acho que o Jura BR Escreve tudo que eu falei E lê na hora do vídeo Ou ele assiste meu vídeo Enquanto o cara Eu acho sensacional, cara Eu achei genial Se ele tiver me copiando na maldade Ah, se fosse maldade Tipo Primeiro que ele nem ia olhar seus vídeos Quem não gosta do bagulho não olha Esse aqui é o meu filho É meu filho Ai que bobinho Canais de ASMR estão enlouquecendo Deixa eu ver esse aqui Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Ué, essa Júlia Eu duvido que eu fiz isso Eu não fiz Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Ele perde Nossa, eu fiz exatamente Nem ele sabia que ele tinha feito O pessoal que tá fazendo ASMR Tá ficando louco Na verdade todo mundo tá ficando louco Na verdade todo mundo tá ficando louco Não é só o pessoal que faz ASMR Dá uma resumida Na menina desistida de Naruto Mas assim, tem Tem Eu odeio esse moleque Todas as minhas coisas Tem reações que eu tenho na hora de gravar Que são genuínas Eu tô realmente me empolgando E falando empolgado Aí ele vem E vem tentar fazer minha empolgação E aí fica parecendo que eu Eu não sei se vocês estão entendendo Meu raciocínio Vocês não estão Ninguém tá entendendo meu raciocínio Você tá entendendo meu raciocínio? Eu não tô entendendo meu raciocínio Humberto, eu te entendo Meu Deus Meu Deus Meu Deus João Tipo Ah, todo mundo tá ficando louco No ASMR Tá todo mundo ficando louco Aí ele vai refazer Falta de respeito Aí ele faz Tá todo mundo ficando louco Na ASMR Tá todo mundo ficando louco Aí ele repete o clipe que eu coloquei ali Que faz o Hum 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 Esse moleque tá me enlouquecendo, cara Esse canal dele tá surtindo um efeito em mim Que nada antes surtiu Eu tô me sentindo ridicularizado Nem quando eu sofria bullying na escola Tadinho Que pecado Quando os moleque olhavam pra minha cara e falavam Olha lá Olha lá O pisca pisca Eu ficava piscando assim Igual um delinquente cracudo Nem assim Eu me sentia tão humilhado Quanto nesse vídeo aqui Usar ASMR estranho né Essa foi pesada Foi muito grata Por algum motivo Não que eu seja um psicopata né Que fica assistindo esses vídeos né De uma pessoa fazendo assim ó Hum Céu maldito Mano Ele me faz parecer um ridículo Jura você tá acabando com a minha existência Jura Tá vendo isso aqui ó Eu tô sem dormir por sua causa Jura Eu não aguento mais Jura você tá acabando com a minha vida cara Você tá acabando com a minha vida velho Você tá ironizando a minha existência É como se você não fosse um ser humano aqui do outro lado Eu quero ver meu vídeo Não é possível que eu fiz isso tão ridiculamente assim Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos estranhos de ASMR Que apareceu na minha home page do Youtube por algum motivo Não que eu assiste ASMR Eu não sou nenhum psicopata Assiste sim né Que fica assistindo esses vídeos De pessoa fazendo Hum Hum Céu maldito Mano Cara eu fui ridículo igualzinho ele fez Eu tô me sentindo um merda Por mais que isso daqui seja um parto de abacate Deve ficar tão feliz que o Orochi notou ele Ela fez certo né cara Porque ela foi lá Cortou Tirou o bebê E costurou de volta Ai o microfone do Jura é muito mais estar eu com o seu Orochi Fez a anestesia O microfone dourado Eu acho que tá tudo bem né Jura eu te odeio Jura Eu te odeio Quem chama Jura Tem menos de 60 anos também moleque Você Jura veio na terra Pra mostrar a real imagem do Orochi O Orochi não se fraca Ele tá aguentando mais viver Assim que o Orochi ver o jeito que ele faz os vídeos Batatão tubérculo E abacate Ele vai mudar e ser uma pessoa melhor Eu sou um gênio da botânica Gênio da botânica Ele entende exatamente as coisas que eu falei E me faz me sentir um lixo Jura está acabando comigo Jura Eu tô literalmente destruído Por que que eu fiz isso mesmo? Eu vou deletar meu canal Porque se ele começar a copiar todos os vídeos que eu faço Ironizando a minha existência A minha existência nessa terra Eu não aguento mais Jura Mas eu achei incrível o canal do Jura Eu achei sensacional Precisa chamar o Jura pra gravar contigo Eu sei que tu não vai olhar esse vídeo Foi bem engraçado Quando eu vi na primeira vez Eu dei risada Digam pra ele chamar o Jura pra gravar contigo Eu tô pensando seriamente em cometer So-so-so-so-so-so Não vou falar essa palavra É Porque eu quero tentar ganhar um real no YouTube Que seja Um bícero real nesse vídeo Me paga o YouTube Eu quero ver esse aqui do Free Fire Que é um vídeo meu que gerou bastante controvérsia Entre os fãs do canal Que possui entre 8 e 9 anos E possui alguma anomalia no cérebro Tá contando um segredo pra você Nesse vídeo eu já vou começar contando um segredo pra você Todo jogador de Free Fire é corno É corno Olha como eu comecei meu vídeo Olha como a porra do Jura começa o vídeo E aí piazada Piazado o quê? Onde que eu falei piazada nesse vídeo? Uai, mas ele tá tentando ser um político original também Não fala isso E falar aqui né cara Se você joga Free Fire Você é Olha essa estourada que lhe dá Nem usa essa estourada Eu acho Não lembro Mas quase estourou meu ouvido Se você joga Free Fire Você é Seja você jogador casual de Free Fire Seja você jogador da ranqueada da É muito engraçado Criancinha falando uma palavra Ficou melhor que o meu vídeo eu acho Quando você tá jogando aí com seus amigos Você não tem idade pra falar disso Jura Eu cansei eu não vou assistir mais o Jura É porque tu tá preferindo o canal do Jura Sei bem Eu acho que ele tá fazendo uma enorme piada aqui E o galera tá dando dislike no vídeo dele Ai tadinho Metade de dislike Cara copiando o tio Orochi na cara dura Fazendo as mesmas piadas Meu gurizinho da curte Meu tadinho Ele deu coração aqui cara Moleque Zé Droguinha Que bando de Tiborox Otaque é uma merda né Os caras olham pra um moleque normal Moleque é normal É meu Da onde o Zé Droguinha Muito obrigado por assistir esse vídeo Moleque normal Eu tô tendo uma crise existencial agora Porque o Jura acabou com a minha sanidade Espero vocês em um próximo vídeo Na verdade eu não espero vocês em lugar nenhum Porque acabou o canal cara Não Não pode acabar Acabou o canal É isso Acabou o canal Vocês queriam que eu fizesse alguma coisa Para um milhão de inscritos Ah pinta o cabelo Enfia o dedo no cu Porque eu juro Acabou com os meus sonhos Até mais Até nunca mais Compra minhas roupas na loja Caralho velho Eu não tô acreditando Acho que de todos os youtubers Assim que a gente reage O Orochi é o que mais dá vontade de ser amigo O que ele falou é verdade Quando alguém te imita E você vê que você fez isso É muita vergonha Eu achei muito fofinho Ele imitando tudo Acho que é brincadeira Assim Mas tadinho Tem tanta gente brigando com ele Adorei Jura O P.A. é muito triste Tem futuro no Youtube esse guri Não desiste Jura Vamos